Iniciar a gravação Upando um personagem Bom, se você tá Será do sétimo Vamos ver quanto tempo a gente vai gastar pra upar o personagem Olha lá Upando o necromancer Do zero Bora lá sétimo, pode ver? Bora Onde Jade vai ir rapidão Vamos ver quanto tempo a gente vai gastar pra upar Com Jade Mas eu vou mostrar ao pessoal O jeito de Jade Pra upar o Vou dar um tequinho aqui Vou dar um tequinho aqui Não precisa nem usar Pelo que esse mapa aqui não lembra daquelas coisas, né? Vamos ver quanto tempo a gente vai gastar pra upar Quando começa o outro sétimo? Agora eu não posso Final de julho. Quando? Final de julho. Ah, já tamo em julho. Tão. Final de julho. Ah, tá. Tem um mês aí, um pouco menos de um mês. Daí, mano. Como é que contou? Dá pro dia 29, 28. Hum... Vai de quê? É, Bruno, né? É, né? Tem pra hoje, né? Ainda não. Que ousado. Alguma coisa diferente aí. Preciso de mais tempo. Tem uma pin também não ajuda, viu? Poxa, vem cá. Tá matando tudo pelo cabelo? É, porque é Jade, né? O Jade, ele meio que mata sozinho, né? Em relação aos veneno, né? É que eu... Não tem bicho, ó. Até lá em mim, Sétimo. É que você vai vir andando em mim? Perto de mim, porque eu vou matar tudo mesmo. Não. Não. O Jade, ele meio que espalha os venenos, então ele... O Jade, ele meio que espalha os venenos. O Jade, ele meio que espalha os venenos, então ele... Tem um sopro aqui só pra dar uma... . 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 Mais fraco do outro. Vou tentar fazer os 7 kills dos esqueletos. Ainda não. E os recordes dos necromânticos? Eu acho que tá no 103, né? Já? Pegado a China. Agora eu não posso. Preciso de mais tempo. Maquinha, maquinha. Eu ia trampar hoje, 7? Quando eu desisti. Trampei. Já? Domingão, né? Opa, acabou o dia. Agora eu não posso. Tô transformando os vídeos lá. O mapinha chato esse aqui, hein? Olha isso. Vai pra um lado, vai pro outro. É igual. 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 Eu vou parar aqui. jeitos esse mapa não ajuda morreu com o baúzinho ainda não achei eu ainda não achei o esqueleto mago com assim com o esqueleto mago é porque tem um esqueleto aqui que é mago mas eu achei eles ainda nesse mapa não 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 meses que eu não faz eu vou aguentar 17 pouco mais rápido que esse mapa que é um pouco melhor E foi o que eu tenho que citar, né? Ok, eu volto aqui. Pode vir, Cet. Eu tô matando a gente aqui. Oh, pacete. Tô com a mão gelada mesmo, tá? Trinta e oito. Tem quantos builds boas nesse personagem? É agora uma só. Só que era... E é estranho que ele seria uma build de patch, né? É então. Era pra ser, pelo menos. É. É por isso que eu vou montar outro personagem. Tá toda hora. Dizendo aqui, colocando aqui em pé. Eu vou colocar o... Ah, mas você tem um baú lá, né, sétimo? Preciso de mais tempo. Vai dar uma trampa, né, Dan? Ah, mas eu pus isso no meu... Fica testando, tá ligado? Oi? Fica testando. Aí eu vou comissar tudo pra fazer. Agora não. Eu pus lá... Um baú não, no armário, né? Que ele tem. Aí depois que tiver certo... Poxa, cadê os bichinhos aqui? Peraí esse mapa que eu gosto, ó. Olha o bota. Ficou parado, né? Ficou andando atrás de mim. A gente vai matar os bichinhos primeiro. Onde você vai? Morre aí! 45. Ficou parado... 45. Ficou parado... Ah, eu vou... Vou criar um mapa que tem cheio de elite. Aí que seria melhor. Elites, elites, elites... Do... Do... Do barriche tem quantos? Tem bastante? O quê? Do barriche, bovino. Pra abrir o portal do... Mundo das vacas. Devo ter um. Preciso de mais tempo. O mal é a sua vida. O mal é a sua vida. Agora eu não posso. Vou ter um pouco. Olha só... Ficou a bater. Tem um. Que vida vai no meu. Um. 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 uns oitentinha pra cima, certo? Ó, o Houth check já, depois o mapa já deu que tinha dado. 51, level 51. Nossa, o 2 aqui é muito... O que você tá falando aqui, deixa eu mudar o mapa, mudar o negócio do meu. 2 de 1, 2 de 3. 2 de 1, 2 de 1. Fruzes, fruzes. E os primeiros, sétimo? Não tropei nenhum ainda. Nada, tem que cair os bichinhos aí. Bora, goles. O meu brilho fez um 93 aqui. Tô deixando o gato escrito. Ó, mapa um pouquinho melhor do que os lixos lá. 37, entre. Adentre. Preciso de mais tempo. Mesmo assim meus venenos saem espalhando tudo de lado aí. Preciso de mais tempo. Preciso de mais tempo. Preciso de mais tempo. . . . . O que é isso? Nada aqui? Ah, botando não 57 57 O dano dele é o que? Mais dano em área do Necromantica? No geral, as armas aí Ah, esse dia mas... Entendi, a maioria é Tem área? Agora não posso Vamos lá Mesmo mapa Mesmo coisa 58 O Palmeiras ganhou ontem, sétimo Não É... Brinca Tem que torcer hoje para os Quantos se perder Né? Brinca, brinca com o Palmeiras Eeeeeeesss É... O que é isso? É... É... Ainda é O que é isso? É... É... Estou ali do outro lado Vem, vem, vem Agora não posso Fiquei muito pouco de XP Ainda não Opa, esse aqui é bom Esse aqui é muito bom Esse aqui é muito bom É dos Elite Esse aqui você vai upar Esse aqui é muito bom E a B? Não morre, né? Estou do mapa, porque tem bastante bichos nos estudando Já pô 4 meses Ainda não Fantasma 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 Mas deixa eu matar primeiro os bichos, eu não passei ainda aí Ele tá com escudo Eles vêm seguindo os lacai, ó Oi? Aqui o fantasminha lá, pelo menos ele fica fodando os bichos Ai ele Agora não posso Espera 7, você tá afoito Mas é que você já passou Não sei, mas eu vou voltar porque eu não tava com escudo Aí eu vou limpar mais, eu vou no plantinho e depois eu volto no fomento, né? Eu preciso de mais tempo Eu preciso de mana Ainda não Eu não tenho mana suficiente Agora não posso Os golpes são mortais Não Mas eu estou pegando só os... Não Ainda não Tem nível só Oi? Não Tem nível só Ah é, nerpa e põe esse mapa aqui ó No cantinho que tem lá ainda É O que é isso? Tá o que aí? Metade da barra? É só pra dar três barrinhas só Três barrinhas não vai dar pra... Acho que é o... Acho que já deu O sistema concluído no meio aqui Foi né? Acabou o mapa Agora não Acho que dá Vamos ver 69 Com mais o... Deu 70 É... Bom, é isso aí Eu roupei o... Meu amigo sétimo Bom, meu sétimo negócio Já pode ir pros seus itens lá e vira a gente A gente vai mostrar como foi É isso aí Falou pessoal Tchau 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 Tchau